Música Economista Hélder Lopes declara imposto selectivo nebe governo haça e russi porcento rua ponto lima Ba porcento lima implica macaz ba população iha terreno Tamba sasã hirak nebe governo haça e taça ne, no dar material produção ba comunidade Ou de usa atuhalo atividade negocium Ta haçai imposto importação ne, hau hanoi neladun diak Tamba e a situação ida econômica foi em recupera E ta haçai imposto importação russi 2.5 ba 5 ne, foi efeito macaz ba povo Sobre vai imposto selectivo, ba mas medar, musha hanoi nita tem cuidado O dideak tamo masimidarni utiliza, no dar sasã, roo material ba produção Antes ne, presidente CCITL, Jorge Emanuel de Araúzo Serrano mos confusão ho parlamento nacional Nem be aprova lei con a bahasa e imposto selectivo tamba lahareba povo nem morris Seu reputado ser aprova lei, pois sirmos aqui da falem, musha laca Hayatita bom ser aprova do haré, nem bato Sociedade civil mos declara governo haça e imposto La refleta ba povo nem morris Tamba sasã hirak ne, maioria população usa rodihalo indústria caseira Antes ne, lihusi debate orçamento geral estado tinane Ihetinankotuk, governo introduz imposto selectivo Consumo faun, composto rusi por cento sanulo totol nulo ba careta Imposto ba tabaco rusi dólar lima nulo saiba dólar atos ida cada quilograma Imposto ba masimidar no bebidas açucaradas ro dólar tolu cada litro Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Xiemen